Fala meus queridos e minhas queridas, estamos de volta com mais informações aqui no nosso canal, mas antes deixa eu te pedir novamente para você se inscrever no nosso canal, ativa o sininho para ser notificado em cada vídeo novo, aí dá o seu like, o seu gostei, o seu joinha para ficar muito bem informado aqui no nosso canal e vamos então para o próximo vídeo. Olha, após curtirem a piscina, Camila de Lucas e Juliette vão até o banheiro do BBB 21 e conversam com o Fiuk, o brother diz que vai cozinhar para os colegas de confinamento e a influenciadora brinca, esse garoto vai sair daqui e vai ter gente fazendo fila para casar, ai Deus te ouça, responde o brother, ei, ele é casado, comenta a paraibana e o cantor responde, aqui dentro eu sou casado, a carioca diz, olha o Gil no banheiro ouvindo isso, ele é casado comigo menina, tu mesmo casou a gente, rebate a advogada e maquiadora, e Camila de Lucas concorda, eu vou ser madrinha, na sequência Juliette olha para o Fiuk e aponta, tu é falso, ele então avisa, lá fora a gente vai ter que conversar de novo Juliette, por que? Questiona ela que ri, pega na mão e assume amado, pede a carioca e o brother explica, porque lá fora Juliette, lá fora, lá fora o que? Agora que você está na final, você está me deixando para trás, você vai ter que me engolir, brinca paraibana, não estou deixando para trás, eita, então vem Juliette, chama o confinado, que sexo, elogia ela, você é uma pretendente então Juliette, questiona ele, que emenda, eu quero alguém que me coloque em primeiro lugar, nesta madrugada, inclusive durante a festa memórias, Gilberto confessou para Camila de Lucas, que está apaixonado por Fiuk, é sério, apaixonado, com os quatro pneus arriados, o que eu faço? Você viu no vídeo, dá para perceber, não dá? Pois é minha gente, estamos de olho na casa mais vigiada do Brasil, e a todo momento tem informações. Notícias, informações, no Jornal do Vidal.